É o melhor cenário, eu fico muito contente por, ainda por cima, sermos dois portugueses a passarmos à final, como já há muitos, nunca houve nenhum dos atletas portugueses a passarem à final no salto com o Vara, é muito bom ter conseguido fazer este feito e ainda por cima, logo ao par, eu não acreditei, logo quando disseram que já estava qualificado, ainda perguntei ao juiz, se tem certeza que eu sou qualificado, não preciso saltar mais nenhuma vez, eu fiquei e ele disse, ah não, tudo bem, está tudo ok, estás qualificado para a final, ainda não acreditei, tive que dirigir-me a outro juiz e procurar, porque estava sempre com receio de haver alguma falha, como pudesse haver e, no entanto, depois acontecer algum problema que nós não estávamos à espera. Estamos na final, estamos na final pessoal. Vamos lá dar o nosso melhor, obrigado a todos. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti